Ah não, o gravador tá lag, véi. Eu não gravo. Sai daqui, capita. Bora. 3, 2, 1, vai se foder. E... Vai. Meu Deus. Cadê você, cadê você? Ai, vai morrer. Ah, já tomou sopa. Ai, ai, ai. Ah, toma sopa não. Ai, vai morrer. Não quer tomar sopa, 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 não quer tomar sopa. Não quer tomar sopa Não tomo sopa Não tomo sopa Não tomo sopa não Uh Você vai ver no vídeo Quem tomou sopa Já vai ver no meu vídeo